Aniversário de Pedro Filete, 22 anos, programa Pedro Filete aqui direto do Savaná com os profissionais que fazem as imagens que você vai ver depois nas redes sociais Davi Mello, a Fátima do Ilha Fotograf Acertei? Tudo bom Davi? Beleza, mais uma satisfação, cobrindo mais um evento A Ilha Fotograf, eu a esposa nesse momento, mas é a família que fotografamos A esposa trabalha junto com o marido e aí já faz tudo junto, né? Exatamente, fica tudo em família, é esposa, marido, é filhos, é tudo em família Como é que vocês se conheceram? Tirando fotografia? Não, por incrível que pareça não, eles tinham amigos em comuns comigo Eu pensei que fosse num book fotográfico de um dos dois, você tivesse conhecido, não foi assim? Não, não foi assim, mas é uma excelente ideia, pode ser feito Até o Filete, ou o Pedro, fazer essa cobertura pra nós também Fala uma coisa Davi, quem quiser contratar os teus serviços Primeiro vocês fazem só fotografia ou vocês fazem filmagem? Como é que é o trabalho da Ilha Fotograf Bom, a Ilha Fotograf, a gente só faz realmente a parte de fotografia O que você precisar na parte de fotografia fazemos Qualquer coisa pra entrar em contato com nós tem o WhatsApp 13 996 70 9593 Ou pelo nosso site ilhafotograf.com.br Também estamos no Facebook, Instagram e também no canal do Youtube Nós fazemos casamentos, desde cerimônias, civil, festas Fazemos aniversários infantis de 15 anos Ensaios fotográficos femininos, masculinos Até de crianças também fazemos Nós cobrimos praticamente quase tudo Baixada Santista, só chama Ilha Fotográfica e a gente tá indo Estão fazendo um trabalho muito bom aqui na festa do Pedro Filete Agora eu queria que vocês dois, juntos aqui no microfone Deixassem uma mensagem pro Pedro Feliz aniversário Pedro, muita saúde, muita paz e muito sucesso na vida inteira Pedro, parabéns, abençoado, que você seja um grande sucesso Representando principalmente a Baixada Santista Tenho orgulho de ter conhecido teu pai e sua avó maravilhosa E você também será um grande sucesso O que precisar, parabéns, muitos e muitos sucessos E você também será um grande sucesso